Vem com o Pond, 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 O ZAP eu vou chamar, essa mina pra fuder Um mano DJ na rua, vem chamar ela pra fuder Vem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na chota, até tua chota vem Hoje tu toma na chota, até tua chota vem Hoje tu toma na chota, até tua chota vem Vem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Bateu oito horas da noite, me deu insta, tô assustado Perguntando qual a boa, nóis na cama e tu de lado Me castelando nove e oi, fala logo o que tu quer Acho que sim, mas é tão bom ouvir isso de tua mulher Ouve isso, e ela se amarra nos bandidos E não nega isso, se eu sou do meu, ela vem chamar Me castelando nove e oi, fala logo o que eu sou do meu, ela vem chamar Me castelando nove e oi, fala logo o que eu sou do meu, ela vem chamar Me castelando nove e oi, fala logo o que eu sou do meu, ela vem chamar Se o gato tem sete vidas, casei com sete piranhas Uma foda diferente, cada dia da semana Pô, meu Deus feio, virei um NSC de Bom Retiro Santa Catarina, esqueça tudo bebê Ela tá diferente, cada dia da semana Ela tá diferente, cada dia da semana Ela tá diferente, cada dia da semana Ela faz horror com a xereca 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 Ela faz horror com a xereca